Olá, bem-vindo. O programa Esporte Time está no ar. Então prepare-se para a meia hora de esporte na sua TV. E a gente tem muito tênis hoje, com o Circuito Paraná de Tênis, evento válido para o ranking nacional do Grupo 1 da Confederação Brasileira de Tênis. E no programa de hoje também tem jiu-jitsu. O Esporte Time foi conferir os preparativos de uma das principais equipes do Paraná para a participação no Campeonato Brasileiro em Barueri, São Paulo. Então fique comigo nesta meia hora de esportes para você.